Bom, e o delegado de Polícia Civil, Tales Borges Muniz, gravou outro vídeo falando sobre uma ação em conjunto das Polícias Civil e Militar. É a Operação Revide. Vamos ver? Um inquérito que ensejou a Operação Revide, defalhada no final da semana passada, visando a colher elementos, bem como dar cumprimento aos mandatos de prisão expedidos contra dois dos três investigados em um homicídio ocorrido no distrito de Poaia, daqui do município de Santa Maria do Sul, onde a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Durante as investigações, nós podemos entrevistar, bem como intimar e colher os depoimentos de testemunhos oculares, bem como também de uma das companheiras dos investigados, depoimentos nos quais podemos obter detalhes, minúcias dos casos, inclusive de um homicídio ocorrido na cidade de São José da Safira, no mês de novembro também. Podemos apurá-lo decorrido das investigações, e um dos investigados seria o autor tanto do homicídio ocorrido no distrito de Poaia, como também do homicídio ocorrido na cidade de São José da Safira. Obrigado. Obrigado.